Ô, senhor, vem cá. É lá dos Estados Unidos, que falou que vai dar o seu bicicleta. Vai ligar pra lá. Eu quero logo. Se eu não sei, eu quero logo a bicicleta. É, eu quero logo. E eu tô sem viajar. Vem cá, não tem feira. E eu não tenho mulher. Se eu tiver, já tinha na rua, não quero aí fazer feira. Ô, Leane, Catuja, no supermercado. Eu tinha ido. Na rapa, eu tenho um hotel, eu não tenho, não. Não é assim, não é igual. Nem pra fazer um ar, mas eu não trabalhar. E nem um ar, já. E eu fazia. Agora tem mulher pra repressão da marca dela. Valeu o prato dela. Mas eu abusada. E toda a vida eu não fazia tudo naquilo lá. Toda a vida. É. Ela fazia tudo naquilo. E tá assim, irmão meu. Trabalhou a semana pra ela. E todas nós ganhávamos, nós servíamos e comíamos. É. Mas não deixei. Mas até a mulher vai fazer a comida na casa. É. Se não quiser, ó. Nem tá ganhando o salto. Pai tá aí. Pai levei ver você. Pai tá aí. Pai levei ver você. Pai tá aí. Você vê esse menininho aqui, ó. Tomazinho. É aqui, Silvio. Meu sobrinho. É. Vem cá, Joyce. Vem cá. Vem cá. Eu trabalho pegando mamão e chuchu na fazenda. Pai. Pai. É. Pai. Pai. É terretal, mas não dejei. Mas eu trabalho aqui, ó, foi a primeira vez. O menino pequeno, é, que tá alto, que é, mas não diz. Tira foto lá, mas ele abraça ele, tira foto. É, desgraça. Ó, Silvio, quantos anos eu tenho, Silvio? Eu que sei lá, quantos anos você tem? 15. 15 anos, eu não vim. É, não vim. Vai crescer mais ainda. Dê, lá não quero mais não. Eu vou engrossar, eu vou engrossar, é, não é? É, eu gosto de gente bom, gente ruim, não gosto não. E eu sei fazer, desmantar, tu não vai fazer. Minha água de magia já tá pronto. Ó, Silvio. O que eu desmantar, tu vai fazer. Aí, moça, que lá na fazenda, trabalha colhendo chuchu lá no pé, não precisa de escada e nem de vara, não. Diz do... É, mamão, vai lá no pé do mamão, ó. Não precisa de escada e nem nada, não. Ô, moço, cê sabe pro quê? Que a pessoa não tem mulher, não tem família, não tem nada. A gente não sabe de nada. Tem que ter mulher pra saber que cê é. Tem que ter mulher pra saber. Se não for, pê não sabe, não. Não é? É. Não é beleza? É. É de jeito, não sabe, não. Alguma coisa de fazer e tudo. A pessoa não sabe. Mas não tem mulher nem nada. Cê não tem mulher, não. Cadê a mulher dele? Cê não é casado nem amigado, não. Se tiver casado amigado ou infusado, a mulher tá dentro de casa. E nunca mais tem. E eu sou do engano, sou enganado. Sou enganado. Tá. E tem mãe de caraíca, tudo isso. E caraíca e coruja. E é mesmo? É de lá. Coruja. É. É pra sair no engano, cê passar no coque do dia. Ó, cê foi criado tudo. Cô ia lá tudo. É, cê foi criado aí pra... E mais Deus, cê não engano. E mais o ensino. Eu tinha a terra dele lá. E tem o salão de desgosto, ele é bagulho. Todo domingo. E é verdade. É verdade. O senhor conhece tudo. É de jeito, é claro. Que eu saí pro mundo, vai lá fora pra trabalhar. Ó, o que que deu? Meu nome tá subido, cê lá, tá o mundo acabando. É, pra assim, agora eu dei. E como é que tá com a Rebeca? Eu sou badalejado. E tava meio com o espichar, então ele puxar, então ele puxar, então ele puxar. Então eu nem puxar. E eu tô aqui com o inferno lá fora. O mundo acabando. É de jeito. E sabe, eu sei a dela, foi indo naquilo. Muitas palavras vaziam, muitas palavras em Caturgia. Lá, eu falei assim, agora, agora eu vou me empolhar. Falei, de jeito. Agora eu tenho uma desgraça de um breu. Não foi. Isso vem tempo, mundo vai lá fora. Eu conheço o mundo vai lá fora. E é mesmo. E a Rebeca? E a Rebeca? É. Aqui, ó. Toca a Rebeca aí. Que Rebeca, mas eu sou desgraça. Tá doido? Ô moço, é complicado, viu? Complicado, moço, é a terra, é? É verdade. É complicado. Caso eu não tiver ideia, ô moço, ele acaba atravessando. Ele acaba cruzando. Ele acabou, olha, de lá na equina. Nem quina, nem nada, não deu. É de jeito. Apenas que eu não tiver ideia, é da rota e faz fazer desmachar. Eu desmacho uma rota, faz ela de novo. Dele, eu não aceito, até desmachar, faz ela de novo. E eu sou da alma lá em cima na grota. E a terra não é minha. A terra não é minha. Sou irmã dela. Ela mora lá, fez minha casa na terra dela. Lê riba lá, onde agora, me deu agora. É, ninguém não vai lá na minha casa. Ninguém. Só vai de fora. É, nem mulher que é boa, chega lá, só vai pros infernos. Nunca mais volta mais. Não é mulher minha, não. A gente, os outros, tá lá, não é nada. Pronto. Nem pra fazer uma comida, nem nada. Nem pra fazer um café. Não tem café, depois tem. Nem nada. Tem quem sai. E se eu faço serviço de homem e de mulher? Fala, quer dizer, o que você sabe fazer? Se eu faço serviço de homem e de mulher. Você vai tu com nós pensar. Sem fazer. Ou a rindo ou chorando, de tu com tu, ó. De se ver a seca de arame. Seca de válido lá, sei fazer. E seca de terra, sei fazer. Se tu casa, porque não tem essa de fazer. É, até muro, eu sei fazer. Até muro, bicho. Até muro. Tio levanta até a parede. Faz tudo contra a dica. Mas tem que saber tudo. O ar da roça, o café. Tem que ir na roça, ainda mais. Na roça, os dois mandiocados. De milho e de feijão. E faz pra cima na riva e mandiocados. O anel da roça, gente se dá não faz isso não. E serviço de mulher? Que você sabe fazer? Fazer que tipo de comida? Arroz, feijão? Arroz, feijão, carne, macarrão. É? É. Sabe cortar um chuchu? É claro que tudo vai entrar nessa de verdura. A prova é comigo mesmo. O que for. Você sabe fazer um estrogonofe? Uau. O que tiver. Faz? Estrogonofe? É. Cadê isso? Um pavê, tudo que você sabe fazer? É, vai fazer o negócio lá, não. Eu quero sair muito disso. Aproveitar agora. Mas você ainda quer ir pro mato arrancar a pau? Uau, é claro. Cadê o machado? Tem um pavê de serra agora. Não, pra onde eu vou entrar naquilo não? Eu oiei. Vai ir pra que esse outro gato que é pra... É o que você ficou lá, Rogério. Pra quê? Não tem pavê não, moço. Gato, eu vou pro mercado de gato. Só dá trabalho, o gato tá boa. Como é que eu vou pro mato arrancar a pau, o pé machucado? É. Não, eu vou derrubar agora. Cadê o machado? Vou na chapada agora, derrubar agora. E eu vou fazer aquilo lá. Pera, eu vou ligar pra Rogério aqui primeiro, moço. Eu vou fazer agora, pra você ver. Cadê o machado? Cadê o machado? Obrigado.